Este é o choro que este investigador gravou à noite neste cemitério. É mais lá na frente. Caraca, mano. Gente do céu, tá me arrepiando inteiro. Para muitas pessoas, visitar um cemitério de dia não é fácil. Falo isso, pessoal, pois muitas pessoas têm medo, têm fobia e a sensação que a qualquer momento, alguém que está enterrado naquele local irá levantar a qualquer momento. Agora imagine ir a um cemitério à noite e sozinho. Este é o caso do investigador do canal Caça Sobrenatural que foi até um cemitério à noite sozinho e gravou um choro que vai fazer você dormir com a sua mãe esta noite. Estou puxado, hein, essa bitinha. Salve, galera do Caça Sobrenatural. Estamos começando mais um vídeo para vocês e hoje vamos gravar um vídeo muito assustador porque vocês imaginam, melhor, vocês não imaginam onde eu estou, hein? Hoje eu vim para gravar um vídeo aqui sozinho no cemitério. Estou sozinho nessa gravação. Vocês podem ver aqui como eu estou sozinho, né? Tem aqui o banco de trás, né, gente? Ó, lá atrás, eu vou tentar aqui acender a luz para vocês. Não tem ninguém, gente, ó, ninguém, ó. Estou sozinho, só estão as mochilas ali, né? Então, gente, este vídeo aqui vai ser bem cabuloso. E eu vim gravar aqui para vocês este cemitério onde todo mundo fala que é o cemitério do choro. Por quê? Porque nesse cemitério as pessoas ouvem choro de criança e também de uma mulher. A partir daqui, coloque o seu fone para você não perder nenhum detalhe do som e faça de conta que você estava ali presente junto com o investigador naquele cemitério. Atentos. Nossa, o molele está falhando, gente. Depois eu tenho a lanterna aqui. Está tudo muito quieto. Nossa. Agora escutei. Meu Deus. Ela está chorando. Mas não está parecendo uma criança isso. Cara, que assustador, velho. Gente. Eu vou ter que ir. Vou ter que ir mais perto. Nossa. Cara, está chorando de verdade. A partir daqui, o choro fica mais intenso. Você está precisando de ajuda? Fala comigo. O que você está precisando? Nossa. Velho do céu, está chorando. É mais lá na frente. Caraca, mano. Gente do céu. Está me arrepiando inteiro. Você está sofrendo? Por que você está chorando? Nossa, gente. É incrível. Incrível, cara. Consegui flagrar de novo. Olha, o choro está mais perto. Fala comigo. Por que você está chorando? Você está sofrendo? Você não desgarrou daqui ainda? Da terra? Por que? Parou, gente. Parou o choro. Cara, impressionante. Juro para vocês que acho que vêm desse túmulo aqui. Nossa. Cara. Que susto. Está duríssimo. Gente do céu. Eu não vou aguentar ficar muito tempo aqui. Estou com o coração a mil. Está muito forte. A energia aqui no local. Então, pessoal. Este vídeo do canal Caça Sobrenatural tem mais de 27 minutos. Quem quiser ver ele completo, eu deixarei o link aqui abaixo na descrição deste vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal deles, que os caras são muito bons. Agora, eu gostaria de ler a opinião de vocês. Seria mesmo o choro de alguém que já não está mais neste mundo? Eu gostaria de ler o choro do 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 choro